É começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no pocinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho? Não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para... O que é 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 o que Para mim, esse homem é um louco, né? Ele vai falar com o Silas, né? Ele vai falar com o Silas. 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 e o Silas. 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 ao lado desse Tribunal 29 de 2016, o Ministro do Sistema Cicap Contábil, registro que não houve auditoria abrangendo o referido fundo no exercício aqui que se refere à prestação de contas. Tramitou regularmente nesta casa, recebeu o parecer do Corpo Especial de Auditores do Ministério Público de Contas no sentido do julgamento das contas regulares com ressalvas e o voto que apresenta a vossa excelência nos no mesmo sentido, acompanhando as duas casas de julgamento das contas regulares com ressalvas com as ressalvas e determinações constante do voto. Coloca em discussão. Coloca em votação. Com relator. Com relator. Segue a pauta. Bora. Ué, mas por que que a gente está interrompendo aqui? Porque na sequência... Ah, mas fica nessa alternância, não é melhor que eu estou aqui relatando? Não tem mais... Ah, tá, era o que está... Até porque está invertendo, conforme eles vão... Peçou o professor, vossa excelência, para me retirar do plenário. Então, processo 1541-2015, contas de ordenador da Secretaria de Relações Institucionais, responsável Nelson Torezani, e Maricá Midori. O curso especial de auditores é pela irregularidade, o apontamento é balanço patrimonial, um passivo real descoberto, Ministério Público também é pela irregularidade. A constatação que se faz aí, as folhas de... Número 4, que é a déficit financeiro, que margeia os 3%. Na folha número 9, verificamos déficit montante de 114.900, não obstante, esse apontamento foi devidamente justificado no item 9.9.2.1, como sendo decorrente de escriturações equivocadas, de modo que, da congestão dos dois apontamentos, o primeiro déficit financeiro e o segundo, relativizado, o resultado da minha compreensão está no sentido da regularidade com ressalvas. É o voto que propõe. Está em discussão. Está em votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Processo 2784, trata-se de contas de ordenador, da Secretaria de Administração de Araguaína. O senhor Nain Rana Halum, Mariana Cardoso de Souza e Diego Henrique Pires. Co-especial de auditores é pela regularidade com ressalvas. Ministério Público, de igual modo, é pela regularidade com ressalvas. Folha de número 3, verificamos déficit na execução orçamentária. O apontamento foi superado, dado o montante apresentado, de modo que, com base nos precedentes que estão colacionados no voto, a minha compreensão foi no sentido da regularidade com ressalvas das contas aludidas, em consonância com as duas casas. É o voto. Está em discussão. Está em votação. Com o relator. Com o relator. Quanto de ordenador da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, cor-especial de auditores, antes, responsável, é o senhor Josué da Silva Luz, o senhor Joaquim Quinta Neto Barbosa, Diego Henrique Pires e Mariana Cardoso de Souza. Cor-especial de auditores é pela regularidade com ressalvas. Ministério Público, de contas, pela irregularidade das contas. Verifica-se aí a folha número 4. Valores restituíveis no valor de R$ 780,00, que foram ressalvados com base no precedente do item 9.9.6, em razão da base expressividade, 0,04%. O entendimento ao final foi pela regularidade com ressalvas. É o voto. Está em discussão. Em votação. Com o relator. Com o relator. Não trata-se, é o processo 15.79.2015, Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil, responsabilidade do senhor Erli Gomes Lima, comandante-geral à época. O especial de auditores é pela regularidade com ressalvas, Ministério Público também. O apontamento a ser ressalvado se trata de resultado orçamentário nulo, inobstante, havia um questionamento do próprio tribunal acerca da lei de criação do órgão, de modo que não faz sentido exigir execução orçamentária diante do apontamento levado a efeito pela própria corte, de modo que, ao final, o entendimento é pela regularidade com ressalvas. É o voto. A gente está em discussão. Em votação. Com o relator. Com o relator. O Ministério Público tem a palavra franqueada na hora que desejar. É o processo 29.29.2016, contos de ordenador da controladoria de Araguaína, responsabilidade da senhora Mariana Souza, o senhor Washington Souza, o senhor Diego de Oliveira. O Corpo Especial de Auditores é pela regularidade, Ministério Público pela regularidade. A minha compreensão vai na direção das duas casas, com a ressalva do item 9.10.11, que diz respeito à escrituração de Almoxarifado, item que foi ressalvado por mim. Então, há um pequeno dissenso e a inclinação do voto é no sentido da regularidade com ressalvas. O voto coloca em discussão. Em votação. Com o relator. Com o relator. É o processo 35.1, traço-se com o senhor ordenador, gabinete prefeito de Araguaína, responsabilidade do senhor Wagner Rodrigues Barros, senhor Diego Henrique, Pires de Doutor da Costa e a senhora Mariana Cardoso. O Corpo Especial de Auditores é pela regularidade, o Ministério Público Especial é pela irregularidade das contas. Encontramos a folha número 4, valores restituíveis cancelados, o montante não ultrapassa 0,02%, de modo que, ante a baixa expressividade, ressalvei o apontamento. Há também achados relativos à escrituração de almoxarifado. O entendimento ao final foi pela regularidade com ressalvas. O voto coloco em discussão. Em votação. Com o relator. Com o relator. É o processo 30.43, 2016, contas de ordenador do Fundo Municipal de Ascensos Social de Juarina. O exercício é 2015, a responsabilidade da senhora Merilene Matos, gestora do senhor Pereira de Souza e do senhor Daniel Schuller, Corpo Especial de Autores, é pela irregularidade. Ministério Público é pela regularidade com ressalvas. Há déficit orçamentário, que margeia 1%, conforme está consignado no item 9.8.2, e déficit financeiro, que não chega a 0,3%. De modo que o meu entendimento é no sentido da regularidade com ressalvas. Coloco em discussão. Em votação. Com o relator. Com o relator. Processo 18.75, 2016, contas de ordenador, Fundo Especial de Estudos e Aperfeiçoamento do Ministério Público. O curso especial de auditores é pela regularidade do Ministério Público também, a compreensão adotada por mim não diverge e é no sentido da regularidade. Em discussão. Em votação. Com o relator. Com o relator. Processo 15.30, 2015, prestação de contas de ordenador do Fundo de Saúde de Araguaná. Fabrício Alves é o gestor, Gilzander Gomes é o contador e Rodrigues da Silva é o controle interno. Com o especial de auditores é pela irregularidade do Ministério Público de Contas é pela irregularidade. Verificamos. Deve ser orçamentário de 4.95, folha número 4, ainda dentro do limite estabelecido no acordo 252, 2017, da segunda câmara, que fixou um percento ao máximo de 5%. Há outros apontamentos de menor envergadura que foram ressalvados. Auditoria de regularidade foi o número 10, onde os achados estão consignados com as respectivas justificativas para as ressalvas. ao final, o entendimento é pela irregularidade com ressalvas e aplicação de multa pecuniária. Solho de número 12, no item 10.2, está a citação dos precedentes e a divergência das duas casas, obviamente, indo pela regularidade com ressalvas. A divergência, aplicação de multa é de mil reais, está devidamente discriminada no ponto 11.3, com as providências de praxe devidamente consignadas. É o voto. Coloca em discussão. Em votação. Com relator. Com relator. O item 30, o processo 30-20 de 2016, trata de contas de ordenador do Fundo de Saúde Pequiseiro. O curso especial de auditores é pela irregularidade, o Ministério Público também é pela irregularidade. Encontramos de déficit na execução orçamentária de 4,64%, dentro do percentual admitido nos precedentes citados, no item 9.7.3, página de número 3. As ressalvas estão consignadas ao longo do voto e o entendimento ao final é pela regularidade com ressalvas. Eu voto. Está em discussão. Em votação. Com relator. Com relator. O processo 39.2, 2016, conto de ordenador do Fundo Municipal de Educação de Aragominas. Responsabilidade. Rita de Cássio, Viana Gomes, Virlei Dias Carrijo, César Carlos Carvalho. O curso especial de auditores é pela irregularidade, o Ministério Público também. Encontramos restos a pagar processados cancelados da ordem de 0.02%. Cancelamento de valores restituíveis de 0.86%. Segundo a minha compreensão, os achados são de baixa expressividade. Ao final, foi pela regularidade com ressalvas. Eu voto e submeto aos pares da discussão. Em votação. Com relator. Com relator. Prossegue na pauta o processo ser relatado pelo conselheiro Márcio Luiz Moreira. Com a palavra o relator. Esse processo é o 14.8.4.2015, uma prestação de contas de ordenador e eu vou retirar de pauta. Processo retirado de pauta. Prossegue a pauta com o conselheiro Fernando César Malafaia. Pode aprego ao processo seguido a relatar, conselheiro. Senhor presidente, os processos que trago são todos atos de pessoal, aposentadoria, peço autorização de vossa excelência para relatá-los em bloco. Algum embaraço dos pares, ministério público? Não há, pode prosseguir. São 21 processos, sendo 7 os 7 primeiros do Instituto de Previdência Social do município de Palmas, Previ Palmas, e os 14 restantes oriundos do IGPREV. Em todos esses processos, senhor presidente, a divisão de fiscalização de atos pessoal, o Corpo Especial de Auditores e o Ministério Público, se manifestaram pela legalidade e pelo consequente registro. Da mesma forma, após nossa análise, eu coaduno com os entendimentos e, por fim, apresento a proposta de decisão para que essa Câmara considere legais os atos emanados pelos respectivos institutos que concedem as aposentadorias aos servidores aqui elencados e as demais determinações de praxe com o necessário registro nessa Casa. Vossa excelência relatou em bloco sem qualquer exceção. Sem qualquer exceção, os 21. Os 21. Coloca em discussão, coloca em votação. Com relator. Com relator. Com relator. Os processos serem relatados pelo conselheiro Márcio Aluísio. O primeiro processo, o processo 1733 barra 2016 é uma revisão de pensão por mortes de Mauro da Silva Almeida Júnior e Sônia Rita Batista. O Corpo Especial de Auditores e o Ministério Público manifestaram pela legalidade do ato e a minha proposta de decisão é nesse sentido, considerar legal e o determinado registro. Convoco o conselheiro César Malafaia a participar das deliberações. Está em deliberação. Está em votação. Com relator. Com relator. Segundo o processo é o 13975 barra 2016 é uma aposentadoria. O Corpo Especial de Auditores manifestou pela legalidade bem como o Ministério Público e a minha proposta de decisão é nesse mesmo sentido. Coloquei em deliberação e em votação. Com relator. Com relator. Segundo o processo terceiro processo é o 1122 de 2016 uma reintegração ao cargo público conforme portaria 1172 de 16 de outubro de 2014 tendo origem a Secretaria da Administração o Corpo Especial de Auditores e o Ministério Público manifestaram pela legalidade e consequente registro do ato e eu apresento a proposta na mesma no mesmo sentido. Em deliberação. Em votação. Com relator. Com relator. Com relator. Quarto e último processo é 11.559 de 2016 concurso público edital número 1 de 2016 do Poder Executivo do Município de Nazaré sob a responsabilidade do senhor Cleiton Paulo Rodrigues e Lieges Araújo Miranda presidente da Comissão de Concurso para o preenchimento de 105 vagas em carga de provimento efetivo o Corpo Especial de Auditores e o Ministério Público manifestaram pela legalidade do ato e eu acompanho as duas falas pela legalidade determinada e determinadas providências de praxe. Coloco em deliberação em votação. Com relator. Com relator. Com relator. Então peço aos pares que assinem os processos estão encerrados a apresentação agradeço a presença de todos. Rápido, né? Rápido aonde?